Música João Félix e MVB APS Adensão 7-6 Deve ser chargada MVB APS para frente Viva os chefes Colt! 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 Presta a bola para frente Presta! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos então para a entrega de prémios. Chamo então Luís Oliveira, responsável técnico de 3x3. A entrega do prémio à formação Belas Ferras. Termina assim em segundo lugar esta final da competição. A entrega do prémio à formação Belas Ferras. 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 FQS Raquel Inácio Vamos lá, mais uma grande salva de palmas para a equipa Pinte e peste-acepinal Hoje é uma preso do direito É o UDP Jefe de Calaço Muito obrigado Para o Rio de Janeiro E o Bruno de Janeiro Não é o prato Não é o prato E eu sei a fã Obrigado por irmão, a terceira jogada, vamos começar para a próxima final do 13º E os planetas que vão entrar em confusão, Jacir